E esse é o Magnetic Cade Closed. Você assume o papel de um prisioneiro que está pagando pelos seus atos do passado em uma prisão de... Isso sim é uma prisão de segurança máxima, porque o que tem nessa prisão não é brincadeira não, cara. Daí é o seguinte, um guarda meio sádico te dá uma arma magnética. Você não vai atirar com ela, não é um jogo de FPS, por incrível que pareça. Você vai conseguir controlar algumas coisas magnéticas e desenvolver alguns puzzles. E você está fugindo dessa prisão, tentando fugir, porque o guarda acha que você não vai conseguir fugir de maneira alguma e só quer se divertir ali vendo você morrer. Mas não, você é um cara que sabe jogar jogos de FPS e consegue pular no lugar certo. Cara, jogos de puzzle desse jeito aqui, eu acho bacana quando é ali terceira pessoa ou quando você está em 2D. Mas em 3D eu tenho uma extrema dificuldade. Você acha que é fácil? Você acha fácil? Dá uma... bate o olho aí, você acha que você vai conseguir? Então, eu acho que deve ser um negócio bem complicado. Mas beleza, se você manja de puzzles e acha mais legal quebrar a cabeça do que atirar nos seus inimigos, esse pode ser um jogo para você que vai ter lançamento para PC, PS4 e Xbox One em março de 2015. Magnetic Cade Closer. Game over.